E aí meu povo estamos com mais um vídeo pessoal e dessa vez aqui para mais um vídeo de Minecraft Pocket Edition aqui para o canal E galera dessa vez aqui eu vou apresentar para vocês um novo jogo aqui do Minecraft PE que é o Pedra e Papel Tesoura Que eu vou jogar aqui junto com o inscrito do canal que é o Pietro e eu vou apresentar ele daqui a pouquinho para vocês pessoal Mas antes então da gente começar não se esqueçam de deixar aquele joinha agora no vídeo se vocês ainda não deixaram E também de se inscrever aqui no canal se você ainda não está inscrito ok? Então vamos começar aqui o vídeo e vamos nessa! Então pessoal esse aqui é o Pietro11Sales que é um inscrito que foi escolhido para participar aqui do vídeo E galera se vocês quiserem também participar dos vídeos aqui do canal igual o Pietro Tudo o que vocês tem que fazer é me seguir no Instagram que está aqui embaixo do vídeo na descrição E você pode ser escolhido aqui igual o Pietro ok? Só que Pietro a gente não pode escutar sua voz mas você pode escrever aí no jogo Então cara seja muito bem vindo aqui ao vídeo E galera é o seguinte muitos aí de vocês já devem... Opa e aí e aí Pietro beleza mano? Mas enfim olha galera não sei se vocês já conhecem aqui o tal do Pedra e Papel Tesoura Que é um jogo muito comum Pietro você já jogou Pedra e Papel Tesoura aí na sua infância sei lá na escola em algum lugar? Porque cara eu jogava demais para poder escolher as coisas Tipo assim quem ganhasse ficaria com sei lá mano algum doce que só tinha um entendeu? Tipo assim o vencedor era o sortudo que ia ganhar alguma coisa Mas hoje então a gente vai fazer uma disputa entre eu e você e vamos ver quem vai sair vencedor Cara e olha funciona assim desse jeito tem aqui a Pedra o Papel e a Tesoura e esse daqui é para resetar Vamos supor que de empate a primeira então a gente vem cá em aperta e resetar que é o vidro ok? Então Pietro você está preparado aí? Cada um joga de um lado e vamos ver quem vai ser o vencedor ok? Quem conseguir ganhar três primeiras então vai ser o vencedor Então desejo boa sorte para você e vamos lá então Pietro 3, 2, 1 e vai Escolhi aqui Perdi! Caraca eu já consegui perder a primeira galera Parabéns Pietro você teve mais sorte que eu aqui na primeira cara Mas vamos ver agora eu vou tentar virar esse jogo galera vamos lá vai Resetei aqui já vamos então Pietro 3, 2, 1 e vai Ok vamos torcer Oh deu empate galera olha para quem não sabe aqui é você perdeu Aqui é você ganhou e aqui é empate Deu empate então dessa vez Ok então Pietro preparado? 3, 2, 1 e vai 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 galera vai 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 Uh mais uma vez deu empate Vamos lá mais uma tentativa 3, 2, 1 e vai Ok vai 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 Perdi de novo velho Caraca Pietro você está muito bom cara você é muito sortudo velho Meu Deus galera eu não sabia que eu era tão ruim nesse jogo Antigamente eu era melhor Mas tudo bem vai mais uma tentativa ainda vou virar esse jogo Ah vou vai lá 3, 2, 1 e vai Ok ai 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 empate Deu empate galera vai eu não posso perder só mais uma vai 3, 2, 1 e beleza fui Vai 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 Eu perdi de novo Eu não acredito velho Qual que você escolheu? Só para ver se está funcionando isso mesmo Pietro Você escolheu a pedra Galera eu perdi de 3 a 0 aqui para o Pietro Cara parabéns você foi o vencedor aqui do vídeo E galera também queria lembrar vocês que esse mapa vai estar aqui na descrição do vídeo Se vocês quiserem baixar ele aí para jogar também com os amigos de vocês aí no Minecraft PE Então é só vocês acessarem aqui a descrição do vídeo Olha lá o Pietro até falou valeus Valeus nada cara parabéns você foi fera É você deu um pouquinho de sorte mesmo Mas é só vocês acessarem a descrição e baixarem o mapa aqui no site E jogar aí e se divertir beleza pessoal? Então não se esqueçam de mandar esse vídeo aí também para os amigos de vocês Para todo mundo ficar sabendo aí da novidade E também de se inscrever e deixar aquele joinha aqui no vídeo ok? Então eu vejo vocês na próxima E eu e o Pietro nos despedimos aqui agora Valeu falou e fomos! Tchau!